Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio e no youtube paulo roberto maciel Você que acessa aí, eu estou passando pela avenida Silvia Vidos, olha aí Avenida Silvia Vidos, ali é a BR259, olha lá Será que está dando para ver? BR259 Estou passando aqui, fazendo uma caminhada do centro de Colatina até o final do bairro de São Silvano Então, eu aproveito esse momento que estou fazendo a caminhada para fazer um momento do humor Vamos rir, rir é bom para a saúde, desopila o fígado, quer dizer, ameniza a situação do seu figueiredo do seu fígado, alivia o fígado, quando você sorri, você movimenta as pregas vocais Tem gente que movimenta até as outras pregas Vamos lá, vamos a piada então, vamos ao momento de humor do paulo maciel Ah, dizem que aquele político, tinha um político, está chegando já a época da campanha, né? Mas um político antigo, né? Naquele tempo antigo, estava ele fazendo política dentro do carro dele, né? Ele estava, e ele tinha um motorista, motorista era um, esse político era um doutor, né? Ele andava de terno dentro do carro, ele tinha até motorista particular, pois é Aí ele tinha fazenda, aí ele estava passando numa estrada, aí chegava, passava uma comunidadezinha Aí estava cheio de gente assim na comunidade, nos bares, bebendo, né? Aí ele dava com a mão, ele dava com a mão, olá meus eleitores, dava com a mão, né? Cumprimentava, aí esse político pedia o motorista dele para diminuir um pouquinho a velocidade Ele dava o sinal, cumprimentava, fazia uma saudação Aí o motorista andava um pouquinho mais devagar, ele cumprimentava Aí tudo bem, passava ali e o motorista acelerava de novo Aí daqui a pouco, eles passaram perto de um pé de coco Lá na roça, né? Tem muito pé de coco Passou perto de um pé de coco Aí o político, esse doutor, pediu ao motorista dele, ó, diminua um pouquinho Aí o motorista nem entendeu direito, né? Mas diminuiu Ele era funcionário do homem O que que ele ia fazer? Ele tinha que atender Aí ele diminuiu Aí o político, né? Diminuiu, mas continuou guiando o veículo, né? Aí o político botou a mão pro lado de fora assim E salzou o pé de coco, né? Como se estivesse saldando o pé de coco Aí ele mandou acelerar depois, vai acelerar agora Aí o motorista, né? Todo quietinho no seu lugar Ele resolveu perguntar, né? Respeitosamente ao seu patrão Doutor Doutor, o senhor passou ali perto de um pé de coco? O senhor acenou pro pé de coco, doutor? O que que é isso? Não tinha ninguém lá não, doutor Só tem que fazer campanha política onde tem gente Aí o doutor falou pra ele, o político Calma, meu filho Fica quieto no seu lugar, meu filho Você entende muito de dirigir carro De política você não entende não, né? De política você não entende Você... Você não sabe nada de política Fica no seu lugar, fica na sua A doutor, eu vi lá Só tinha um pé de coco Aí ele falou, ah, meu filho Pode ser, nós estamos na roça, na zona rural Pode ser que atrás do pé de coco Tem alguém fazendo cocô E ele não disse bem fazendo cocô Ele disse, caando Pode ser que atrás do pé de coco Tem alguém caando E lá, atrás do pé de coco Ele viu que eu cumprimentei ele Então é um voto garantido, né? Momento de humor pra você Do blog repórter paulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra paulomaciel da rádio E também no Youtube Canal Paulo Roberto Maciel Shalom, a paz de Cristo Vamos rir, vamos rir Essa da política é boa, né? Pode ser que tenha alguém lá atrás do pé de coco Caando, caando Tchau 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 Tchau